Eu vou pra minha fazenda Encher de vaquerina Pra tomar cana quero ver se aguentar Eu vou pra minha fazenda Encher de vaquerina Pra tomar cana quero ver se aguentar Perguntando onde é que eu tô Eu disse eu tô perdido Eu tô no exterior Olha a mentira, olha bem onde é que eu tô Eu tô na minha fazenda Com o paredão ligado Eu sou vaqueiro do amor Olha que eu sou vaqueiro Sou vaqueiro do amor Sou vaqueiro, vaqueiro namorador Sou vaqueiro, sou vaqueiro do amor Sou vaqueiro, vaqueiro namorador Olha que eu sou vaqueiro do amor Sou vaqueiro, vaqueiro namorador Sou vaqueiro noturno